Oração do meio-dia, a hora da batalha, 22 de abril de 2022, minha ovelhinha debaixo dos dons espirituais das divinas revelações, eu peço que você venha colocar o teu nome aqui embaixo na descrição para oração e do lado, coloque o nome de três familiares que você percebe que está sofrendo um ataque do mal, porque eu vou orar forte, Deus vai sacudir as estruturas da tua vida, esse mal vai ser arrancado pela raiz, ó meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, eu uno a minha fé meu Deus, não com dezenas, centenas, mas milhares de ovelhinhas, que pararam tudo meu Deus para orar, agora meio-dia, no Salmo 91, o Senhor fala sobre a mortandade que assola o meio-dia, a seta que voa de dia, quebre essa seta, que essa seta seja quebrada meu Deus, penetra o teu poder, do alto da cabeça a planta dos pés, e arranca meu Deus, toda inveja, todo impedimento, que esse mal seja removido, seja queimado, seja destruído, meu Deus, arranca essa doença que os médicos não descobrem a causa, está havendo agora uma cirurgia invisível, o meu Deus está arrancando esse tumor, sem você perceber, depois da oração você vai procurar, o nódulo vai sumir agora, os nódulos vão sumir da mama, do seio, essa inflamação, essa hemorragia, esse escorrimento, essa inflamação no útero, o meu Deus entra agora e arranca essa bactéria, esse vírus, essa micose, essa inflamação na pele, essa coceira, essa queda de cabelo, o meu Deus entra nas estruturas da tua vida e arranca toda a raiz do mal, toda a raiva, toda a inveja, tudo que estão fazendo contra a tua vida é jogado por terra agora, eu determino a tua cura e a tua libertação e a tua vitória, é a hora da batalha, é a hora da batalha, meu Deus, está acontecendo agora uma batalha espiritual, os anjos estão entrando na tua casa, estão entrando nos quatro cantos da tua vida, de leste a oeste, de norte a sul e repreendendo os levantes do inimigo, que todo o mal, toda a barreira, toda a seta, todo o bloqueio, em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, de Nazaré, sim, sim, sim. Levante as mãos e ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre, amém, graças a Deus. Minha ovelhinha, Deus me dê uma revelação, o número sete é o número de Deus, você vai compartilhar essa oração para sete pessoas, e você vai ver o que vai acontecer nas próximas sete horas, compartilhe essa oração para sete pessoas, eu sinto da parte de Deus que está tendo vitória, milagre e bênção na sua vida, amanhã, meio-dia, estaremos aqui de volta na nossa rotina de oração, forte abraço e até lá!